Hoje eu vou mostrar para vocês onde é que eu fazia minhas aulas de caminhão da categoria C, que é aqui no bairro da Cavaleira, em Sintra. Se você ver ali do lado esquerdo, é ali que o caminhão ficava estacionado, o caminhão da autoescola. Eu pegava esse caminho para fazer as aulas. Essa aqui é uma curva que eu tinha que fazer bem mais aberta, por causa da calçada. Aqui também é uma curva um pouco mais fechada, o caminhão tinha que vir mais aqui saindo, para a faixa da esquerda, para não pegar a roda de trás da calçada. Aqui o professor sempre falava, né? Placa de stop é para parar. Qualquer vez a gente tem a maioria, né? Reduzir para entrar. E ele dizia que se ele não tivesse nenhuma placa, quem vem aqui desse lado direito, subindo ou subindo, por exemplo, é que tem a preferência, né? Quem é do lado direito tem a preferência. Então aqui eu fazia esse caminho, para fazer o autocaminhão na categoria C. Aí ele sempre falava para eu entrar nessa rua direita aqui, ó. Primeira rua direita, aqui na subida. Aí eu tinha que ficar com o caminhão bem aqui no meio, ó. Para abrir bem, para a roda de trás não bater ali na calçada. O que ele dizia sempre, né? Que no dia da prova, no dia do exame, se encostar a roda de trás, qualquer roda, na calçada, no calçamento, é reprovação. Não tem choro. Acabou o exame, está reprovado. Eu fazia muitos trajetos aqui e às vezes nós entrávamos aqui nessa rua. Aí vinha aqui, vinha aqui, vinha aqui nessa rua, descia, descia. Aí ele falava. Aí passava aqui essa rua direita. Aí ele falava, encosta aqui a direita. Aí dava a seta. Encostava aqui do lado daquela planta que tem ali. E daqui ele não dava a gente ir para trás, marcha atrás. E como que eu fazia? Dava aqui a marcha atrás. Ligava os quatro piscas. E entramos nessa rua aqui, lateral. E vinha, 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 vinha. E marcha atrás, que é a marcha ré. E isso dando uma distância mais ou menos de meio metro do estacionamento aqui, não dá essa calçadinha. Aí ele falava, pode parar aqui. E agora eu vou estacionar de marcha atrás no local de estacionamento. Aí eu expliquei para vocês no vídeo como que era, né? Dava a meia volta no volante. Inclusive, vinha reto. Depois voltava a meia volta no volante. Depois vinha reto novamente. Mas não é só isso não. Tem mais detalhes lá no vídeo. E pronto. Aí tirava os quatro piscas. Dava a seta para a direita. E ir embora. Teve uma vez também, uma ou duas vezes, que... Se o professor pediu para eu entrar aqui, ó... Nessa rua estreita. É uma rua mais estreitinha. Uma vez ele pediu para eu entrar aqui. Essa rua é bem estreita. E depois ele pediu para eu sair daqui e marcha a ré. Ou seja, eu entrei aqui uma vez de frente. E sair de ré. Porque o professor... Esse professor não foi o meu professor habitual, não. Foi um outro professor substituto. Acho que ele é argentino ou paraguaio, não sei. E nesse dia foi... Foi até mal legal, porque o caminhão que eu estava... Era um caminhão de caixa manual. Acho que são doze mudanças. E o local dos exames, das aulas que eu fazia era esse. Ali eu fazia muito estacionamento. Ali entrava de marcha ré. Naquela rua. Porque aqui é um local mais deserto. Praticamente completamente deserto. Não tem movimento de carro. E era bom para fazer aula. A gente subia aqui à direita. E ali em frente tem uma rotunda, né. Aí ele falava sempre comigo. Ele falava, pegava à direita. Ele tinha que fazer. Parava aqui no stop, bem aqui na frente. Vinha com o caminhão bem na frente aqui. E depois virava para poder pegar as rodas do lado de trás. Na calçada. E seguir em frente. Aqui também. Essa rua é bem estreita, tá vendo? Ele mandava encostar mais à direita. E aqui com atenção. Pegava um pedaço da esquerda. Para a roda não bater ali atrás. Um pedaço da calçada. Seguia em frente. Vai, 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 vai. Segue, segue, segue. Agora eu vou tentar fazer um outro caminho que a gente fazia também. Então aquele ali era um trajeto que eu fazia das aulas. Agora é para esse lado que eu estou indo aqui. É um outro trajeto também. Aqui tem que ter mais atenção porque tem geralmente mais pessoas na rua. Criança também. E aqui eu pegava essa primeira, a direita. Logo ali na frente tem um pingo doce. Aí sobe, sobe, sobe a ladeira. Pegava a direita novamente. Como você pode ver aqui, tem uma placa de um triângulo. Então aqui não é necessário eu parar. Parar de vez. Eu posso ver se vem carro ou não. Reduzir. E em movimento continuar o percurso. Aí entrava nessa rua. Vinha, 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 vinha. Entrava a direita novamente. E eu voltava para a esquerda. Aí pegava aquela rua toda novamente. E o local das aulas que eu fazia era esse. Aqui em cavaleiro. A média da aula era de 45 minutos. Eu fazia sempre em dois. E é isso. Agora eu vou tentar mostrar para vocês também o local da prova. Onde eu fiz o exame da categoria C. Porque como vocês podem ver aqui, as ruas são bem largas, espaçosas. Não tem muito movimento de carro e pedestre na rua. Mas já no lugar da prova, totalmente diferente. Então vamos nessa, vim de se ver lá. Tchau, tchau. Tchau.